Transcrição e Legendas por Quintena Coelho O mundo morreu quando você foi embora. Tá bom, quanto? Custa 1.200 dólares. Tá bom. Precisamos de ajuda. Estamos cercados pelo grupo. Você é uma jornalista? Sim. Meu nome é Vahian. Sou capitã. Aonde quer ir? Para a cidade de Albade. Uma mulher procurando seu filho. Ismael, corre! Eles estão vindo! Somos homens corajosos. Anda, Ismael. Atira! Vai embora! Vai! Vai! Busca Interminável Acompetória Acompetória Se inscreva no canal.